Precisamos ressignificar os nossos padrões. Olha, essa afirmação é baseada em estudos e também em experiências que mostram os efeitos negativos das empresas que ainda não investem em diversidade, equidade e inclusão. Esse é o tema do Rumo Certo de hoje. Vamos falar sobre o papel da diversidade, da equidade e da inclusão na saúde mental dos colaboradores. Para falar sobre isso, eu recebo uma especialista no assunto. Está aqui comigo, Jennifer Sveiter. Ela é psicóloga, especialista em diversidade, equidade e inclusão na Conduru Consultoria. Jennifer, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Muito obrigado a você por disponibilizar o seu tempo, pela gentileza, de compartilhar com a gente aqui conhecimento também para um tema tão importante. Eu queria, antes da gente começar a conversa exatamente, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve e da Conduru. O que é a Conduru Consultoria? Que trabalho vocês fazem? Bom, vamos lá. Eu sou psicóloga, trabalho com diversidade desde 2013. Comecei a minha jornada com a inserção dos jovens aprendizes. Então, eu mergulhei nesse mundo da diversidade sem muito nome, diversidade. Então, eu vivi muito isso na prática, entendendo o quão difícil é para os jovens de periferia, para os jovens que estão nesses estereótipos de pessoas marginalizadas pela sociedade, pelo centro. E aí, eu fui vivendo isso durante a faculdade, quando eu me formei, fui me especializando e sempre com esse olhar da inserção dessas pessoas que não têm oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu conheci o Davis Rezende, conheci a Conduru e estou na Conduru como rede de diversidade, equidade e inclusão, mas também continuo atuando como psicóloga clínica. E a Conduru, o nosso grande objetivo, a nossa grande missão é conseguir levar para as empresas a importância dessa relação, a importância da equidade, porque sem equidade a gente não tem inclusão, sem acessibilidade a gente não tem inclusão. Então, a Conduru, de modo geral, trabalha com esse tema, trabalha com mentoria também. O Davis trabalha como coach da diversidade da Conduru e nós vamos juntos aí conquistando as empresas e mostrando a importância que esse assunto merece. Jennifer, como é que se dá esse trabalho na prática, no dia a dia, tem essa demanda das empresas por trazer mais informação, mais conhecimento, entendendo a relevância da inclusão? Vocês captam empresas no mercado? Como é que acontece esse relacionamento? Esse match, como é que se dá? E depois, como é que é o trabalho, então? As empresas costumam nos procurar sempre com a preocupação da inclusão. Então, eles reconhecem a necessidade da inclusão, mas não sabem como executar, porque você incluir não é contratar, e esse é o grande segredo da permanência das pessoas na empresa. Para incluir as pessoas, eu preciso que o meu time, eu preciso que a minha cultura, que os valores da empresa estejam alinhados com a sociedade como um todo. Que a gente consiga, aos poucos, entender a importância da individualidade. Então, a Conduru, quando uma empresa nos procura, nós fazemos reuniões para entender qual cenário que eles estão vivendo, qual degrau da diversidade eles conseguem já dialogar dentro da empresa. E juntos nós vamos construindo um projeto adequado para cada empresa. Quando a gente fala de diversidade, a Conduru prioriza muito esse ponto de estruturar um projeto a partir do que aquela empresa está vivendo. Não tem como a gente padronizar um trabalho, uma vez que a linguagem de cada empresa é específica, a situação de cada empresa é específica. A gente tem que olhar isso com profundidade e com carinho. Eu sempre falo, diversidade, ela precisa de carinho. Porque a gente está falando de vida. Isso é muito delicado. A diversidade é viva. Mas a gente vê segmentos mais atentos a essa necessidade, eu diria, ou essa realidade. Tem alguns setores que talvez já estejam incluindo mais, Jennifer? Olha, eu entendo que todos os setores estão com essa preocupação. Nós temos procura de diferentes setores, todos com a mesma preocupação da inclusão. Porém, as empresas ainda permanecem muito na questão da teoria. Então, vamos dar uma palestra, vamos dar um letramento. E aí chega no dia a dia, as dificuldades acontecem, porque a gente precisa pensar nisso a partir de uma integração, por exemplo. Então, as pessoas, elas são contratadas e elas não passam por um processo de integração que tenha esse olhar da diversidade. Então, é como se fosse um pouco atrasado ainda nesse aspecto. Quando tem um treinamento, quando tem a integração mesmo, fala-se muito sobre o que fazer, o que não fazer, as políticas de modo geral. Porém, a gente tem que entender que a diversidade existe, independente de qualquer nomenclatura. Então, nós temos grupos que possuem uma dificuldade de serem inseridos. Esses grupos, eles não são inseridos. Mas, se eles não tivessem esses nomes e não tivessem um sintoma histórico, estrutural, de quem nós estamos falando? Das pessoas com suas individualidades. Jennifer, agora, para além, é interessante o que você disse no início, né? Que é mais do que contratar e incluir, né? É muito mais complexo, muito mais interessante, eu diria até. Agora, na prática, para além dessa necessidade que a gente precisa mesmo, e quanto resultado isso tem no pessoal e no coletivo dentro de uma corporação, a gente não precisa nem citar números, mas... E também no resultado até financeiro para a empresa depois. Empresas que já estejam atentas, que já entenderam a importância, o valor, eu diria até o benefício da inclusão, lucram muito mais, né? Não, no final das contas, como é que a gente vê o resultado disso, como se fosse necessário ter, não é? Mas, ainda assim, isso é muito mais produtivo, se tivermos que ser pragmáticos, né, Jennifer? Com certeza. Porque, quando a gente não consegue inserir as pessoas na empresa, nós passamos a ter rotatividade. E a rotatividade, ela atrasa todos os processos. Porque eu preciso contratar uma nova pessoa, essa pessoa precisa entender o que é a empresa, qual é a função dela, para ela alcançar uma performance de crescimento dentro da empresa. E aí, essas pessoas não permanecem, porque elas adoecem. E aí, o processo de contratação, ele vira um ciclo. As pessoas não conseguem, não suportam o dia a dia. Então, por isso que eu falo, para além da inclusão, da diversidade nas empresas, precisa dessa equidade, precisa dessa acessibilidade, para que as pessoas se sintam em um espaço seguro e para que elas consigam, de fato, trabalhar. Porque, muitas vezes, a realidade, a opressão, qualquer tipo de assédio, a pessoa não consegue alcançar e nem demonstrar, demonstrar, trabalhar com eficiência, com performance, em que permita que ela cresça com segurança. Então, do que eu estou falando muito? A liderança, ela precisa ser diversa. Muitas vezes, a contratação da diversidade, ela vem para cargos muito operacionais, para estagiários, para analista júnior, para todo esse processo inicial. Ter a liderança como diversidade, que aí a gente vai estar falando da prática. É, porque a gente tem a referência, né? Que a liderança, mais do que apresentar o resultado, que precisa, é o exemplo, né? E a partir dali, a gente vê isso hoje em outros segmentos, na sociedade, né? Quando a gente tem uma liderança, mulheres negras, por exemplo, como líderes, como bem-sucedidas, elas acabam sendo a inspiração para outras meninas que vêm na sequência. É na nossa história isso, né? Da inclusão. E isso dentro das empresas, então, tem um resultado para além do financeiro, né? Um resultado social aí também, né? E eu queria que você ressaltasse o quanto é importante também a gente trabalhar na diversidade enquanto, como eu diria, benefício pessoal mesmo. Quanto mais um conhece do diferencial do outro, do que somos diferentes e que bom, mais crescemos também, né? O clima dentro das organizações é melhor e é bom para cada colaborador, é bom para a empresa como um todo, né? É orgânico isso, é automático isso, né? Quanto isso também é importante se atentar, hein, Jennifer? É muito importante, né? Esse ponto que você trouxe, porque me vem muito que... O que é essa diversidade que as empresas estão dispostas a contratar? Quem é essa diversidade? Então, eu preciso de pessoas que, por mais que sejam diversidade, elas precisam estar mais próximo de algum padrão. E esse padrão que eu estou falando é do padrão aceito pela massa. Quando você traz a mulher negra, eu penso, e a mulher trans negra? E a mulher negra PCD? Então, quando a gente fala de interseccionalidade, é como se a gente, de fato, colocasse a diversidade em seus lugares. Então, eu tenho uma mulher negra, eu tenho uma pessoa com deficiência. Mas eu posso ter uma mulher negra com deficiência. Eu posso ter um homem trans... Eu posso ter um homem cis, homossexual, e que não carrega um estereótipo mais masculino pensando na sociedade. O que é isso? E aí eu posso me usar como exemplo, porque eu me sinto mais confortável. Eu sou uma mulher lésbica e eu não tenho um padrão desse feminino que a sociedade exige. Então, dependendo do ambiente que eu estou, eu vou ser aceita? É importante ressaltar que a competência independe do gênero, né? É a competência para o trabalho que você vai executar. Se a gente, de novo, eu volto no termo pragmatismo lá dentro das corporações, não é o gênero, a preferência, a condição que determina a sua competência, né? E aí a gente volta até talvez para as habilidades que a gente tem discutido muito aqui, mais do que comportamentais ou além de comportamentais, as habilidades técnicas também, que se as empresas buscam resultados, poder entender o resultado para além do preconceito de forma benéfica também, né? Bom, eu não sei, eu quero a sua avaliação um pouco mais sobre isso também, sobre essa afirmação e sobre ações, talvez até, para a gente ser, de novo, aqui pontual e pragmático, ações até que favoreçam mais inclusão, que favoreçam mais equidade dentro das corporações, né? E aí trazendo para o trabalho de consultoria da Conduru, quando vocês fazem um diagnóstico de uma empresa, o que é interessante mais do que dar a palestra, fazer entender que é preciso incluir, mas ações pontuais para que isso seja mais efetivo? Queria trazer isso para o próximo bloco, vamos fazer um intervalo rapidinho, Jennifer? E a gente segue na conversa, na sequência, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, e aí convido você também a fazer um intervalo com a gente aqui rapidinho, voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando da importância da diversidade, da equidade, da inclusão dentro das empresas. E não é uma importância por conceito, não, é uma importância até por resultados também. Vamos falar sobre isso, continuar falando sobre isso, aqui comigo é um especialista, psicólogo, especialista em diversidade, equidade e inclusão na Conduru Consultoria, Jennifer Sveiter, falando com a gente lá de São Paulo. Jennifer, continuamos nessa conversa, fiz uma provocação no bloco anterior, para a gente tentar pontuar algumas questões aqui que seriam muito importantes que as empresas considerassem e colocassem em ação mesmo quando se fala de inclusão, mais do que dar palestra, mais do que contratar, como você disse, no bloco anterior. Mas sendo aqui práticos mesmo, o que é possível se fazer já, que seja de pequeno numa empresa pequena, mas se começar a fazer para além de entender que já passou o tempo de se entender, já era para, não é sem tempo, entender o quanto é importante diversidade na sociedade, diversidade e inclusão em qualquer outro segmento também, em qualquer outro lugar. Mas enfim, existe, quando vocês fazem a consultoria, por exemplo, diagnosticam que aquela empresa precisa trabalhar mais com inclusão, por onde começa? A Conduru começa por uma grande provocação que é o censo de diversidade. Então, quando uma empresa nos procura, nós fazemos algumas perguntas sobre o percentual da diversidade dentro daquela empresa. E na maioria, grande maioria dos casos, a empresa não tem essa informação. Se já fez um censo, está desatualizado. Ou nunca fez. e aí é feito a partir do cadastro do RH. Então, quando a pessoa é contratada, ela responde algumas coisas ou o próprio RH preenche a partir de algumas perspectivas, algumas observações. E aí a gente entra numa questão de, mas essa pessoa, ela se sentiu confortável? ou essa pessoa, ela deveria responder essa pergunta para o RH? Quando eu perguntei há pouco sobre eu, você aceita? Eu estava falando de contratação. Então, o primeiro passo que nós indicamos para todas as empresas é fazer um raio-x da empresa. é entender de fato quem está lá. Que os profissionais e as profissionais da empresa se sintam seguras e seguros para responder um questionário de forma anônima, dizendo quem são. Porque se eu sou de algum grupo de diversidade, eu tenho um grande medo da empresa ter receio de eu me tornar um problema lá dentro. Então, se eu, 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 eu não, eu não consigo responder algumas perguntas porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego. Eu preciso estar inserida dentro daquele contexto. Quando falamos do censo, falamos desse diagnóstico e a partir dele nós conseguimos começar a entender qual que é a diversidade que não está conseguindo acessar aquela realidade. Se existe um grupo que consegue acessar, onde esse grupo está? Quais cargos ocupam? Qual salário essas pessoas recebem? E por que que chega em um determinado momento que elas não crescem mais? Sim. E aí, após o censo, a gente pode pensar no processo mesmo de contratação. No formato de currículo, formato de entrevista. Eu posso ter uma porta fechada só com o meu currículo. mas aí, qual é o formato, o modelo que é mais ideal, eu diria, talvez, hoje em dia, que se preconiza, que se orienta? Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro questionamento que eu me faço é sobre a idade. por que que as pessoas ainda permanecem colocando esta informação? o que que essa idade pode me impedir de conquistar algo? não, é instigante, né? A gente entrar nesse assunto, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente tem vontade de entender mesmo. É uma questão cultural, né, Jennifer? Agora, vai chegar um momento em que a gente não vai precisar discutir mais isso de forma como é necessário se fazer assim, é necessário se fazer assado? Ou é importante que discutamos sempre isso? Como é que é a avaliação que você faz nesse sentido, até como psicóloga também, né? Porque é importante a, como eu diria, se colocar a diversidade ou a minha condição enquanto diverso, diferente, seja lá o termo que a gente queira usar, pra se valorizar e isso se respeitar cada vez mais essa condição, porque ela não precise ser escondida ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo precisamos trabalhar isso de forma muito orgânica, não sei, pra que não tenhamos que discutir sempre a necessidade de, né? Eu sonho com o momento em que a gente trate isso de forma muito normal, normal tudo é, mas eu digo é trazer essa discussão sempre pro futuro, pro futuro, pro futuro, esse futuro é hoje, né? A gente vê dessa forma, como é que você vê isso também como psicóloga, do quanto é importante as duas coisas, né? A gente tratar isso de forma orgânica e ao mesmo tempo a gente defender, sim, a diversidade, eu sou diverso e ótimo e eu sou competente e, enfim, como é que acontece isso, Jennifer? Desculpa a minha ignorância do tempo. Não, não, não peça desculpa, fique à vontade pra trazer as pautas, porque se a gente não traz dessa forma, a gente não consegue aprofundar também, né? Então, falar sobre diversidade é urgente, sempre foi e sempre será. se não fosse os grupos, os movimentos, se não fossem eles, eu não estaria aqui agora. Então, se não fossem as outras mulheres que batalharam por mim, eu jamais estaria aqui conversando com você. Então, nós precisamos, sim, nomear, nós precisamos, sim, entender, quando eu falo da idade, eu já consigo pensar também na idade junto de uma formação. a faculdade que eu fiz, a escola que eu consegui estudar, tudo isso vai se tornando uma barreira silenciosa na hora da contratação. E aí, quando se contrata, é quase que um, ah, vamos dar uma chance. Vamos dar voz. eu sempre falo, voz, a diversidade sempre teve. O que a gente está fazendo agora é batalhando para que as pessoas nos escutem. e quando as pessoas trazem até esse ponto, infelizmente ainda, por isso que é muito urgente continuarmos essa pauta, que hoje o mundo está diferente, que hoje não se pode falar mais nada, que hoje as empresas precisam tomar cuidado com o que vai acontecer, porque pode vir um processo, pode explodir na internet, é porque as pessoas estão se aliando. A diversidade está se sentindo segura com os seus pares. Então, a dor sempre existiu. mas o silêncio ele sempre foi muito maior. Inocivo, né? Então, é preciso se discutir isso com eficiência, né? De ação e não com essa postura de recolhimento ou intimidação, né? De quem quer adotar ou que se diz adotar a diversidade, a inclusão, trazendo isso para as empresas como obrigação, né? Dessa forma não é eficiente também, né? E aí é interessante porque não traz aquele conforto, talvez, que você diz enquanto as pessoas que precisam ser incluídas cada vez mais precisam ter, né? Porque é preciso ser, gosto muito desse termo, orgânico, né? Precisa ser funcional nas relações, na sociedade e cada vez mais dentro das corporações. mas não porque existam leis ou porque existam enfim, uma ideia de que agora tem que ser assim, né? Isso é importante trazer isso como forma orgânica mesmo, gosto da expressão. Eu penso muito quando nós falamos sobre isso, do orgânico, é levar para o dia a dia. Então, muitas vezes quando tem uma palestra é pensando no contexto profissional, enquanto nós não falarmos de diversidade no dia a dia, na roda de amigas e de amigos, enquanto nós não falarmos da diversidade pensando que aqui a gente pode porque ninguém está ouvindo, aqui a gente pode porque estamos num ambiente que ninguém vai achar ruim, aqui não é mimimi, eu vou chegar na empresa e vou acabar reproduzindo essa liberdade que eu tenho de tratar o assunto com indiferença. Tratar um comentário tão certo como uma piada em que você está na sua roda de amigos ali e você se vê no direito de fazer e aí você vai chegar na sua empresa como que você vai virar essa chave assim, agora eu estou na empresa então eu aceito a diversidade, quando eu não estou na empresa eu faço as minhas piadas. Isso, a prática ela conversa muito com o pós-trabalho. Então quando a gente dá uma palestra na Conduru eu sempre reforço isso. Eu desejo que vocês levem essa palestra para fora desse ambiente. É, é para a vida, né? E a gente volta àquilo que eu disse lá no começo, é ressignificar nossos padrões porque às vezes até por cultura às vezes por falta de conhecimento nem se se dá conta do quanto se está reproduzindo preconceitos, quando se está reproduzindo culturas que não cabem, não cabem para o dia a dia, não cabem para a sociedade, não cabem para as famílias dentro de casa e não cabem muito mais para as empresas também. Jennifer, a gente ficaria muito tempo conversando sobre isso, ainda mais que você fala assim pausadamente, que nos envolve na conversa, então a gente iria longe aqui, mas o nosso tempo é, ó, fast, é rápido, precisamos tocar. Então eu quero lhe agradecer muito aí pela sua participação hoje, pelos insights que você deu aqui para a gente também, para quem está em casa, para quem está nas suas empresas, o quanto é importante a gente voltar a falar cada vez mais sobre isso, mas mais do que falar, é importante a gente trazer isso para dentro da gente, né, para o nosso dia a dia, nos relacionamentos. Foi um prazer enorme conversar com você, parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso cada vez mais nos seus negócios também, volte mais vezes para a gente conversar. muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, eu amo esse assunto, e quando eu falo que eu amo esse assunto é porque eu amo a minha batalha diária. Então, quando você traz o pessoal, essa é a importância, né, a gente precisa entender o que acontece, que nós estamos insistindo em separar o profissional do pessoal. Quando se fala de diversidade, quando a gente fala de individualidades, não tem espaço, não tem hora. É a vida. Muito obrigada. É a vida, muito obrigado a você. Como diz o Davis Rezende, a vida como ela é. É a vida como ela é. Feito, um forte abraço a você, até mais. Abraço, até. Para você de casa também, um forte abraço, o Rumo Certa fica por aqui, eu volto no próximo programa. Até mais. Até mais.